Oi Brasil, mais um vídeo aqui pro canal e hoje a gente vai falar dessa marca que vocês amam, né? A Dona Charme, que atende do 44 ao 52. A Dona Charme, ela traz tanto o atacado quanto o varejo e sempre tem looks lindos. A gente tá falando agora já da coleção de primavera-verão, o que eu particularmente amo, porque vem numa vibe levinha pra você usar de salto, pra você usar de rasteirinha e você consegue fazer várias produções. Vou começar com esse primeiro vestido, fica comigo nesse vídeo que tá demais. E vamos começar esse provador fashion com essa peça, olha que lindo, gente, esse vestido. Um vestido com decote V, um vestido com a cintura marcadinha, ele tem marias, comprimento mais max mid. Lembra bem aí essa pegada da primavera-verão, trazendo leveza, olha que lindo que ficou nas costas, gente. Impecável caimento, forradinho. E vocês sabem, né? A Dona Charme, ela traz as peças do 44 ao 52. Então é leve, confortável e atende plus size, porque a gente precisa de lojas que pensem assim, né? Trazendo essa elegância na medida certa pra gente. E essa peça, Brasil? O que falar desse vestido? A estampa eu já amei. O detalhe do busto, que tem um drapeado, um transpassado, ficou simplesmente maravilhoso, valorizou. A cintura é marcada, ela tem uma fivela também, olha que lindo que ficou no corpo. Mais mullet, mais comprido atrás e curtinho na frente. E a manguinha, gente, finalizada com elástico, trazendo transparência. No restante do vestido temos forro e ficou simplesmente maravilhoso. Trouxe com uma sandália mais delicadinha, mas você poderia trazer também com cor aqui, ia ficar muito bacana. E vamos agora com o preto e branco, que é um clássico, né? Aquela peça incrível, com decote V, vivos no branco, uma estampa super elegante. A cintura é bem marcada, ele tem toque de seda, é um comprimento maravilhoso. Forrado, a manga finalizada com elástico. E eu trouxe com uma produção aqui, trazendo os tons de preto. Olha que lindo que ficou no corpo. Olha que lindo, gente, decote V, botões que não são funcionais, a manga cortada no evazê. Cinto forrado com o mesmo tecido, que aliás tem um toque maravilhoso. É um crepe que tem, ele é maquinetado, listrado bem delicadinho. Olha que lindo que ficou no corpo, gente. Tem uma maria pra dar essa leveza. Comprimento abaixo do joelho, todo forradinho. E eu já trouxe aqui com acessórios diferenciados também. E vamos pra esse longo maravilhoso, com manga raglan, decote V. Ele tem colarinho, gente, olha que graça. Bolsos que são funcionais. Marias. E aquela peça pra você usar de várias maneiras. De tênis, de rasteirinha, enfim. Uma peça super versátil pra vocês. Você que amou, vou deixar um link aqui pro atacado. E no próximo Stories, eu deixo um link pro varejo também. Bye. Música 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 Demais, né Brasil? Bom, vou pedir pra você comentar, compartilhar, curtir esse vídeo. E olha, se você tá assistindo e ainda não é inscrito, corre pra você não perder o que é de melhor na moda evangélica. Todas as informações do atacado e do varejo estão na descrição do vídeo. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música